Aviso, esse programa tem linguagem forte, relatos de abuso sexual e pode não ser adequado para todos os públicos. Bom dia. Oi amiga, tudo bem, bom dia. A gente é do UOL, eu sou repórter do UOL, a gente estava fazendo matéria aqui em Boituva, na verdade a gente está voltando, tentando parar para alunçar. Nesse áudio que você está ouvindo, eu estou tentando dar um jeito de conseguir entrar no Hotel Fasano Boa Vista, em Porto Feliz, onde fica a mansão paulista de Tiago Brenan. As casas por lá podem chegar a até 300 milhões de reais e a hospedagem no hotel não sai por menos de 3 mil, então é de se imaginar que o lugar é super restrito e requintado. E já que eu infelizmente não tenho nenhum amigo que mora por lá, achei que a melhor chance seria tentar acessar o restaurante que fica no local. Na verdade a gente está voltando, tentando parar para almoçar e eu achei que dava para entrar para o hotel no... Só com reserva. Só com reserva? Essa é uma funcionária que me atendeu na portaria principal do condomínio. A entrada fica no quilômetro 102 da rodovia Castelo Branco. São dois portões grandes e uma guarita com um pequeno jardim, onde ficam os seguranças. Eu não tinha feito reserva, no site deles não tem essa opção. Só com reserva? Só com reserva. Será que ainda dá tempo de fazer reserva? Não sei, você pode tentar, mas só entra com reserva. Tá, mas eu consigo reservar para o restaurante? Eu só reservo... Restaurante, isso. Ah, que legal. Para ir no restaurante somente com reserva. Tu tem algum telefone que eu possa ligar? Deixa eu ver. Ela me passou o telefone da recepção do hotel. Para ser sincero, eu já sabia que o condomínio tinha regras bem restritas para entrar, mas a funcionária da portaria me deu um tiquinho de esperança. Eu estou fazendo boa vista? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Eu queria tirar uma dúvida. Para ir no restaurante, tem como fazer reserva? Infelizmente, nós não efetuamos reservas para não hóspedes e não para preparos também. Ah, entendi. Tá jóia. Obrigado. Disponha. Tchau, tchau. Somente os hóspedes do hotel e os proprietários das casas podem escolher entre a parmegiana de R$ 179 e o picadinho dos bandeirantes por R$ 156. Mas eu ainda não tinha desistido totalmente. Voltamos para a rodovia Castelo Branco e entramos na primeira rua à direita. É uma estradinha de terra onde fica a outra portaria do condomínio. Passando nesse caminho, a gente tem uma noção do tamanho daquele lugar. São 12 milhões de metros quadrados. Ali tem um muro enorme, cheio de câmeras, que contorna todo o complexo. Entre os moradores do hotel Fasano Boa Vista estão o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o fundador da XP, Guilherme Benchimol e o ex-ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, Fábio Faria. Essa turma definitivamente não entra ali pela portaria que eu estava chegando. A entrada pela estradinha de terra é mais usada por prestadores de serviço e funcionários do condomínio. Lá me barraram de novo. Mas, pelo menos, eu consegui ver de perto o lugar onde, na madrugada de 2 de setembro de 2021, segundo o Ká, Tiago Brenan despistou a polícia que o aguardava na portaria da frente. Eu sou Matheus Araújo e esse é Brenan, um podcast do All Prime. Neste segundo episódio, a gente explica como o empresário Tiago Brenan supostamente montou uma fortaleza em Porto Feliz para praticar seus crimes, usando para isso armas e seguranças particulares, além da conivência de funcionários da casa e do condomínio. A partir da história e dos áudios de Ká, uma das vítimas dele, revelamos o modus operandi de Brenan pela primeira vez, ajudando a responder a pergunta que tem ficado no ar desde que o nome dele virou manchete. Até onde vai a impunidade de um milionário? Episódio 2 O que acontece em Porto Feliz, fica em Porto Feliz Ká, cujos relatos a gente está ouvindo desde o primeiro episódio, é somente uma das vítimas de Tiago Brenan, que diz ter sido estuprada por ele num dos quartos da mansão de Porto Feliz. O UOL conseguiu acesso inédito e exclusivo aos depoimentos dela. Lembrando que a gente está chamando ela assim, de Ká, para resguardar a vítima. A gente não vai reproduzir aqui de novo o relato dela a respeito do estupro que diz ter sofrido de Tiago. É muito forte e ouvir uma vez já é suficiente. Então eu vou continuar a história de onde o último episódio parou, logo depois de Ká ter sido violentada. E aí eu tomei banho, fui para o quarto, troquei de roupa, e aí eu só queria ir embora. E eu cheguei e falei assim, olha, eu quero ir embora. Me desculpa por qualquer coisa. Eu estava com tanto medo dele ali, que eu não queria falar absolutamente nada que desse a raiva para ele, para ele cometer o mesmo ato. Então, assim, o medo que eu tinha daquilo acontecer de novo era tão grande que eu lembro que eu sentei na cama dele. Depois disso aconteceu. Sentei ali na cama dele. E eu só chorava. Eu falava assim, desculpa, me deixo embora. De acordo com o que Ká relata nos depoimentos, o medo dela não era infundado. Não só Tiago estava armado o tempo inteiro, mas parecia ter um domínio completo sobre os seus funcionários. Não adianta você ficar chorando para falar alguma coisa. Ela trabalha comigo já há 20 anos. A gente me ama. É como se fosse minha mãe. Você aqui está na minha casa. Brenan também exercia uma influência e tanto dentro do condomínio. E um episódio que aconteceu mais cedo naquele dia deixou isso bem claro para cá. Saímos do estábulo, ainda estávamos na calçada, onde uma senhora estava com o cachorrinho e o marido ao lado. Essa senhora começou a gritar. Você é um louco. Quase que me atropelou, a mim e meu cachorro. Aí ele falou com a mulher. Fala sua boca, sua puta gorda. Ele completamente errado. Ele estigou a mulher de um jeito absurdo. O marido da mulher atrás começou a gritar. A mulher começou a correr atrás do carro da gente, gritando. Falou, vou chamar a polícia, vou chamar a polícia. A mulher acionou, sim, a segurança da Fazenda Boa Vista. Aí eu vejo um carro atrás da gente, com barulho, e vem um cara na moto. Aí eu falo assim, a polícia está atrás de você. Ele disse, não é a polícia, não. Essa é a segurança do prédio. Aí para do lado dele. Aí o cara do carro fala assim, seu Tiago, que me perdoe, que o povo gritando com o senhor, seu Tiago. Esse povo sem noção, seu Tiago. Eu achei que o segurança ia punir o Tiago pelo que ele fez. Não. O segurança do condomínio simplesmente pediu desculpa com o Tiago por ele estar errado e ter xingado a mulher. E ele com a arma do lado, né? Porque ele não se desfaz daquela arma dele. Ele está sempre em posse com a arma. Não tinha nada físico que bloqueasse a saída de cá da casa de Tiago. Mas segundo a mulher, existiam seguranças armados de Brenan, os seguranças do condomínio que o protegiam e também as armas do próprio Tiago. Eu poderia sim ter tentado fugir, porque eu não estava amarrada, né? Mas a arma estava ali ao lado dele, dois seguranças na frente, eu no quarto dele, onde tem um corredor imenso, antes de chegar na sala principal, e a parte de trás é onde as duas seguranças dele ficam presentes, ficam ali. Então, eu não tinha como sair da casa dele fugida, se ninguém me ver. Isso é impossível. Brenan era colecionador de armas. Ele se gabava de ter um arsenal de quase 70 objetos, entre fuzis, pistolas, espingardas e metralhadoras. Uma delas, das mais simplesinhas, a Glock 9mm, custa cerca de 15 mil reais. Ela e as outras armas de Brenan foram apreendidas depois do caso da academia. Num vídeo postado no canal do YouTube dele, que foi excluído, Tiago lamenta o fato. Quem era o maior colecionador de armas táticas, o que há de mais moderno, o que há de mais regulado, pronto para a batalha de espaço confinado, ou para o tiro de precisão, era a minha coleção. Hábito que vem de família, hábito secular. Um cidadão de 42 anos nunca respondeu a um processo por uso de armas de fogo. Tudo isso era permitido porque ele tinha o registro de caçador, atirador desportivo e colecionador de armas. Registro esse que foi suspenso pelo exército em setembro de 2022, quando os processos contra ele começaram a surgir. Nos áudios de testemunhas informantes aos quais o Wall teve acesso, a questão sobre as armas serem registradas ou não é trazida à tona algumas vezes de forma contraditória. O policial militar Daniel Kossani, que era personal trainer e uma espécie de faz-tudo de Tiago, garante que as armas eram todas registradas. Tiago é colecionador de armas, né? Ele tinha o certificado de atirador, andava com arma quando ele ia no stand fazer tiro e tinha uma espécie de um bunker, um quarto na casa que ele guardava só as armas e as munições, deixava fechado para ninguém ter acesso, mas era dele, né? Todas as armas registradas, né? Tinha documentação, tudo certinho. Me mostrou algumas armas, tinha arma de fuzil de precisão, tinha pistola, tinha pistola de vários calibres, mas tudo regularizado. Das vezes que ele estava comigo, ele andou armado só quando ele foi para o stand. Se ele andava, ele colocava na bolsa e eu não tive contato. Mas não é isso que C, uma americana com quem Tiago teve um relacionamento em 2021, afirma. Ela, que também o acusa de estupro, diz que ele se gabava exatamente do fato dessas armas não serem devidamente legalizadas. Ele falava que ele tem bastante arma sem registro, sem número serial. Quando ele quer finalizar as pessoas na vista negra dele, ele não vai ser descoberto. Era exatamente disso que Cá tinha medo. O medo que eu tinha é que ele fosse pegar aquela arma e atirar em mim em qualquer momento. E ele falava, não, você não vai embora. Você vai ser a minha mulher, a gente vai casar, a gente vai ter filho, você vai ficar aqui e casa comigo. Eu vou te transformar numa mulher de verdade que você não é. Ele sempre falava isso. Eu vou te transformar numa mulher. Tiago nunca foi casado. Um dos seus relacionamentos mais sérios, digamos assim, foi com Dê, no início dos anos 2000. Ela é dona de uma loja de roupas no Recife. O casal conviveu durante quatro anos, entre idas e vindas, mas era um relacionamento abusivo nas palavras dela, e por isso chegou ao fim. Tiago e Dê tiveram um filho, o único herdeiro dele. Após a separação, os dois mantinham a guarda compartilhada do menino. Em 2012, ela entrou na justiça para reivindicar a guarda do garoto, de então sete anos. No processo, que o Walt teve acesso, ela acusa Tiago de alienação parental, mas a mãe acabou não ganhando a causa. Voltando a cá, no dia seguinte ao primeiro estupro, ela diz que Tiago agiu como se nada tivesse acontecido. A academia em que Tiago mandava era a Buritec do Shopping Iguatemi, onde a agressão dele a uma modelo foi flagrada pelas câmeras de segurança e noticiada em todo o Brasil. Brennan batia ponto lá, de segunda a sábado. Desde que voltou a morar no Brasil, era certo encontrá-lo treinando ali entre as 18 e as 21 horas, como o próprio filho dele chegou a dizer à justiça. A fama dele de agressivo já era de conhecimento de quem frequentava o local. Uma das testemunhas de Helena, a modelo que foi agredida por ele na academia, disse que foi alertada algumas vezes sobre como se comportar perto de Tiago. As pessoas falavam só para, sim, tomar cuidado, entendeu? Para não discutir com nada, com ele. Eu nem sabia o porquê. Eu falava, para mim, não tem problema algum com relação a isso, né? E aí, depois do fato com a Helena, aí sim que ouvi dizer das pessoas que ele criava muita briga, que ele tinha esse temperamento um pouco mais nervoso, fora do controle. Depois que o caso Helena saiu na imprensa, a Boritec cancelou a matrícula de Tiago. Mas meses antes disso, quando o caso chegou com ele por lá, a ideia de fugir ou pedir ajuda passou pela cabeça dela. Eu cogitei a ideia de fazer isso e eu fui próxima ao banheiro. Na hora que eu cheguei perto do banheiro, ele veio atrás de mim. Ele me puxou e ele falou assim, você não tente falar com ninguém. Eu estou te afirmando o que eu te acho em qualquer lugar que você estiver. Lembre-se que seus filhos estão sozinhos em Miami com a b**** que eu já sei tudo da vida da sua babá. Ali ele me ameaçou mais uma vez e eu não fiz absolutamente nada. Eu não tive coragem de falar com ninguém. Quando não estava na mansão de Porto Feliz ou na academia nos jardins, Tiago era facilmente visto em clubes de hipismo ou em restaurantes badalados de São Paulo. Ele ia, por exemplo, ao francês Bagatelli, aos italianos Lely Strattoria e Pomodori e aos japoneses Naka e Naga. Foi nesse último, localizado nos jardins, que ele e Ká foram mais tarde naquele dia. E parece que ele não é o único Fernandes Vieira que gosta dos pratos do chefe Mário Nagayama. Assim que nós chegamos, eu olhei para o lado, eu vi os dois irmãos dele. Aí eu virei assim para ele e falei assim que os irmãos estão aqui. Os irmãos em questão eram Bruno e José Fernandes Vieira. Vale lembrar que Ká conhecia eles da época em que morava no Recife. Portanto, a reação natural dela vendo eles ali foi cogitar cumprimentá-los. Ele puxou meu braço e falou assim que você calha a sua boca. Você não fala mais um ar. Sentamos na mesa. Ali, ele mal falava comigo. Quando eu tentei falar alguma coisa dos irmãos, ele puxou a minha perna embaixo da mesa e falou assim você não esquece que eu estou armado. Você não esquece que eu posso fazer o que eu quiser. E você não fala com ninguém. e não ore atrás para falar com meus irmãos. Você não vire a sua cabeça para falar com eles. Tiago falava pouco da família com Ká. Se reservava a narrar apenas os fatos positivos ou que o engrandeciam de alguma maneira. Ele tinha deixado de fora da pauta entre os dois, por exemplo, que já não falava nem com Bruno nem com José. Tinha mais de duas décadas. Ver eles naquela noite o abalou profundamente. E o resultado desse encontro foi um Brenan ainda mais agressivo. E ali no carro ele começou a me bater dentro do carro já por eu ter visto os irmãos falado para ele dos irmãos e ali no carro ele já começou a me bater. Ele empurrava, ele dava tapa, ele fazia isso sempre dele, empurrando e dava tapa. Falando que quem que eu pensava por que eu fui olhar para os irmãos que os irmãos dele não prestavam lixos. Ele só xingava na família dele. Ele só xingava os dois irmãos. Você ficava me comparando com esses merdas, com esses bostas. Como é que você teve a ousadia de virar o rosto, olhar para eles e me falar. Então ali ele começou a ficar com muita raiva de mim por eu ter visto os irmãos e mencionado o nome dos irmãos. Aí ali no carro eu já sabia que quando nós chegássemos na casa dele, ele ia me bater de novo e ia me forçar ao ato novamente. E aí nós chegamos na casa dele e foi exatamente a luta do céu. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. Em 2021, o mega assalto de Arasatuba chocou o país. Os criminosos levaram 3 milhões de reais. Até então o crime parecia perfeito. Só que o plano era roubar 400 milhões. Alguma coisa deu errado. Ninguém sabia o que de fato aconteceu naquela noite. Até agora. Como Deus confirmou para mim dar entrevista, eu vou ceder entrevista para você. E eu só efetuei três disparos. Documentário Cidade Dominada já está disponível no UOL e no YouTube de UOL Prime. O modus operandi de Tiago nos estupros que foram levados à justiça é o mesmo, segundo os depoimentos das mulheres que o denunciam. Sucessivos tapas, a recusa em usar preservativo, sexo anal forçado, câmeras escondidas registrando tudo e em algumas delas uma marca definitiva na pele. Coloquei minha roupa de foto e você agora vem aqui para a sala que o fulano de tal está nos esperando. E para mim ele ia fazer uma tatuagem nele, né? Tatuador ali. Tiago tem boa parte do corpo coberta por tatuagens. Os dois braços e o peito esquerdo são quase que completamente preenchidos pelos desenhos. Você lembra da tatuagem que Ká tinha na costela com as iniciais de um ex-namorado e que foi a gota d'água para o primeiro surto de Brenan? Então, sem consultar Ká diz ela, Tiago decidiu fazer alguma coisa a respeito. aí ele fala assim para o tatuador mostra aí a tatuagem levanta a blusa aí eu falei levanta essa blusa eu quero ver essa tatuagem pequena aí eu falei por que eu vou mostrar a tatuagem aí eu levanto ele fala assim pronto aí fala fulano vem aqui mostra aqui o que a gente vai fazer como é que a gente vai cobrir isso aí aí eu falei o que você está falando Tiago ele falou assim não você vai tatuar isso aqui é um presente para você eu falei Tiago o que você está falando ele falou assim você vai tatuar agora você vai tirar isso aí e agora você vai tatuar a minha marca você agora é propriedade minha a marca de Tiago são as iniciais TFV do nome Tiago Fernandes Vieira acompanhadas de duas espadas cruzadas ela está presente no kimono de jiu-jitsu dele na roupa de cama da casa nos guarda-sóis da área externa da mansão e até em camisetas que ele usava no dia a dia e supostamente na pele de algumas mulheres com as quais ele se relacionou duas mulheres estrangeiras acusam Tiago de ter obrigado elas a tatuar a logomarca dele nos seus corpos uma delas disse que ele se vangloriava da ação e que garantia que tinha feito o mesmo com pelo menos mais uma dezena de outras mulheres naquele dia K parece ter entrado na lista e ali eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo e isso ali todo mundo vendo as pessoas assim também ficaram acho que ficaram impressionadas com tudo que estava acontecendo ali eu olhei para o computador e falei assim não, eu não quero fazer tatuagem nenhuma não vou fazer tatuagem ele falou assim ué, Tiago que me trouxe aqui para fazer isso aqui está a arte já e me trouxe já trouxe o papel com a tatuagem e ali eles só estavam vendo o tamanho da tatuagem que queriam fazer em mim que cobrisse o nome e que ficasse maior na versão de cada história ela diz que deixou muito claro que não queria fazer aquela tatuagem aí o Tiago pegou me puxou e falou me puxou e eu chorando eu ali não acreditava eu olhava para a empregada de costas eu olhava para a massagista eu falava assim gente eu não quero fazer tatuagem eu não vou fazer isso eu olhava para para todo mundo eles me olhavam assim ninguém falava um A aí ali ele me olhou e falou assim olha mulher eu já te falei quem eu sou já te falei o que eu faço já te falei o que eu posso fazer você vai fazer tatuagem aqui não é opção de você não fazer você vai fazer tatuagem você sabe do que eu sou capaz então na minha cabeça eu não tinha opção de não fazer tatuagem aí o cara me forraram o sofá para mim enquanto eu chorava o cara me tatuava essa é a versão que K contou na oitiva ao Ministério Público depois numa conversa com Tiago K contou essa história de um jeito um pouco diferente que você já vai ouvir e a versão do tatuador também é outra em outubro de 22 ou seja muito tempo depois o tatuador que antes era considerado só testemunha de defesa de Brenan se tornou correu no processo acusado de tortura e lesão corporal essa é Juliana Sayuri minha colega que você já ouviu no último episódio ela apurou o caso Brenan junto comigo e na época que foi justamente quando estourou o caso quando estouraram na verdade todas as acusações contra Brenan esse foi um dos motivos que levou a mais um mandado de prisão contra ele Brenan e pro tatuador a quem a gente tá chamando de T foram impostas medidas cautelares apreensão do passaporte e tudo mais ele ficou bastante abalado ele sumiu nunca deu entrevista nenhuma embora tenha sido procurado por diversos veículos o cara é avesso a entrevistas mas Juliana deu um jeitinho de chegar até ele eu mandei uma mensagem pra ele no inbox do Instagram perguntando simplesmente como é que tava a agenda dele naquele mês ele respondeu super simpático eu repliquei dizendo que queria marcar uma consulta sem dar mais detalhes e foi assim que a gente combinou uma conversa pra uma manhã de sábado no estúdio dele e foi assim que ele concordou em conversar com a gente por alguns bons minutos Olá Oi Prazer Juliana Prazer Eu vejo você sempre com tanta vontade Desculpa não ter te dito desde o início eu sou jornalista na verdade Certo Matheus também é meu amigo jornalista nós trabalhamos no UOL Certo E nós gostaríamos de conversar com você sobre uma tatuagem especificamente Não tem nada de verdade de verdade T é um cara bem simpático gente fina é um tatuador premiado ele não autorizou o uso da voz pra esse podcast então a gente pediu pra que Tiago Dias nosso colega do UOL lesse alguns trechos da conversa que a gente teve com ele Lógico que eu não tive o procedimento de preencher uma ficha alguma coisa do tipo mas eu tava na casa dele né na residência e eu tava pronto pra tatuar ele eu fui lá montar porque eu atendia ele lá pra montar as coisas pra tatuagem só que no dia que ele chegou com ela ele já tinha comentado dela uma vez e parece que ele queria alguma coisa séria com ela entende? sempre que eu ia ele tinha mulheres lá né e também não deve ser muito difícil porque o cara tem muito dinheiro muitas posses então muita das mulheres a gente já via também que se aproximava por interesse ninguém se aproximava se não fosse por interesse todos que estão do lado dele é por interesse financeiro não tem jeito eu só fui atender ele por causa do dinheiro é meu trabalho lógico ele pagava bem e eu já atendi ele há uns 4 anos entendeu? T era uma espécie de tatuador oficial de Brenan ele contou pra gente que o empresário não ligava muito pra arte em si mas pra sensação de exclusividade o esquema de contratação entre os dois era por diárias toda vez que era convocado pra ir a Porto Feliz cancelava toda a agenda ele recebia uma diária de cerca de 3 mil reais independentemente de precisar tatuar ou não mas no dia eles estavam jantando fora tudo arrumado e chegaram de boa casal suave no depoimento não sei se ela fala de bater de apanhar que ela apanhou dele ela não tinha nenhuma marca de hematoma essas coisas tudo normal zero aqui tem um ponto importante nessa hora Juliana perguntou se K tinha chorado durante a sessão nada chorando nada ela ficou de boa ela não chorou se você ficar aos prantos chorando na tatuagem na costela fica tudo tremido entendeu é aqui respiração é pulmão não tem como você ficar aqui chorar e não se mexer nada né e outra eu não fiz nada você é louco eu jamais faria não vi nada de errado também no entanto eu levei um susto quando chegou depois tem uns 15 dias depois ele me ligou e falou ó aquela maluca tá falando que eu estuprei ela que eu deixei ela em cárcere privado um monte de coisa que fez a tatuagem na marra falei não fiz nada na marra ninguém fez nada na marra o resto eu não sei velho numa conversa achou que era achou que era alguma coisa forçada então vem de volta Tiago aquela tatuagem eu queria muito um dia fazer a tatuagem com o seu nome muito mas eu indo até lá e fazendo a surpresa pra você eu não esperava jamais ter alguém esperando de surpresa pra fazer a tatuagem eu não estava preparada ninguém estava lhe esperando era meu apoio eu sei era o seu apoio mas acabou fazendo a tatuagem fui eu eu não queria eu mandei ele embora quando vi você insatisfeita eu sei que você mandou ele embora mas daí você mandou voltar mandei ele voltar com certeza porque eu me senti mal em não ter feito porque isso eu teria feito o que você fez tá linda tatuagem feita já passava da meia-noite em Porto Feliz o tatuador e a massagista já tinham ido embora na casa naquele momento estavam Tiago duas empregadas e K que segundo ela estava chorando incessantemente depois de tudo e foi aí que a primeira chance de escapar apareceu e depois que o cara terminou a tatuagem o cara foi embora a massagista foi embora e aí me olhou ali chorando e começou a passar mal falou assim tá passando mal tô passando muito mal ela acha que eu vou desmaiar falou Tiago por favor me leva no ambulatório Tiago entrou em desespero acompanhado de outra empregada botou o M a governanta que estava passando mal no carro e correu para o ambulatório era a primeira vez que K conseguia ficar sozinha desde que tinha chegado em Porto Feliz naquele momento ela tinha algumas opções fugir pelo condomínio ou se esconder em algum lugar acionar a segurança do hotel ligar para a polícia tentar pedir um Uber e escapar para São Paulo mas ela não fez nada disso o Tiago o Tiago foi levar e a outra empregada no ambulatório foi nessa hora que eu peguei meu telefone e compartilhei minha localização com meu irmão K ligou para o irmão que estava no Recife pode parecer uma escolha pouco inteligente mas para ela essa era a melhor decisão que poderia ter tomado e logo logo a gente vai entender o porquê e falei para ele pelo amor de Deus me ajuda eu já estou apanhando já faz números de dias ele estava estuprando eu acho que eu vou morrer eu achava que eu ia morrer naquele dia porque ele mandou embora as seguranças dele não tinha segurança na casa e ele ia voltar para casa e eu achei que ali eu ia morrer ela disse para o irmão que estava sendo mantida em cárcere privado na casa de Tiago Brenan em Porto Feliz e que ele a tinha agredido e estuprado diversas vezes K poderia até ter dado mais detalhes sobre o que estava acontecendo mas não deu tempo aí na hora que eu estou do lado de fora quem chega o Tiago de cá as duas empregadas tinham ficado no ambulatório Tiago voltou sozinho para casa eu falei ele me vê com o telefone finge que eu não estou fazendo nada estou falando com você normal aí ele olhou o telefone para mim eu coloquei no Viva Voz já para ele perceber que eu estava falando com o meu irmão para ver se o Tiago sentia algum tipo de medo de não fazer nada comigo aí eu falei para o Tiago não peguei o telefone para tranquilizar meu irmão e eu como o Tiago estava parando com o carro eu falei meu irmão pelo amor de Deus finge que nada está acontecendo porque eu não falei nada com você então no Viva Voz o Tiago falou com o meu irmão oi tudo bem e ele falava para mim me dá essa merda agora desliga esse telefone agora desliga 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 eu falei tem que desligar o telefone está tudo bem a gente se fala depois aí desliga o telefone aí ele começou a gritar comigo que merda que você pegou seu telefone você estava falando com seu irmão você falou da tatuagem o que está acontecendo eu falei não não falei nada só peguei o telefone para falar com ele eu tinha que avisar para ele se eu estava em algum lugar aí ele tomou o telefone de mim levantou a minha blusa apertou a minha tatuagem que eu tinha acabado de fazer ele falou você está vendo só para lembrar que quem manda aqui sou eu você faz o que eu quiser ele apertava a minha tatuagem para eu sentir a dor da tatuagem feita no momento e falou assim está vendo até minha funcionária passou mal por causa de você por esse showzinho que você deu Ká e Brenan estavam agora apenas os dois na casa de Porto Feliz e a quase 3 mil quilômetros dali um BO estava sendo registrado contra ele no Recife se na cidadezinha do interior de São Paulo Tiago não se importava tanto com o que falavam sobre ele na boca miúda na capital de Pernambuco a coisa era diferente lá ele fazia questão de manter as aparências o melhor como ele gosta de dizer de manter limpa a sua biografia no próximo episódio de Brenan eu vou dizer só uma coisa as biografias são diferentes a minha da sua e do seu pessoal vim aqui na verdade falar em nome do meu pai em nome de Brenan Brenan é Francisco a mídia está chamando Tiago de Brenan foi acusado Brenan foi preso Brenan foi extraditado minha gente o que é isso isso é um absurdo cara que coisa mal tratante com tanto cuidado que eu tinha para me expor para Recife eu sou Matheus Araújo e esse é Brenan a pesquisa e reportagem do podcast foram feitas por mim e por Juliana Sayuri o roteiro é de Clara Reustab montagem de Danilo Correia desenho de som de João Pedro Pinheiro trilha sonora de João Pedro Pinheiro com base na obra de Luiz Álvares Pinto trilhas adicionais do Epidemic Sound o design é de Eric Fiore motion design de Leonardo Henrique Rodrigues direção de arte Gisele Pungan e René Cardilho coordenação de Juliana Carpanês Lígia Carriel e Olívia Fraga o podcast é um produto de Wall Prime que tem Diego Assis como gerente geral de reportagens especiais o projeto também conta com Murilo Garavello diretor de conteúdo do Wall Wall Tchau.